Eu queria perguntar um negócio pra você, mas eu não sei se você gosta de falar sobre esse assunto ou não. Se eu não quiser falar, eu vou falar que eu não vou falar. Então, beleza. Mas, pô, tu tem um filho com o Mick Jagger. Sim. É algo que é notório, vai. É, isso aí não dá pra falar que não. Como que é isso, mano? Qual parte? Sei lá, tudo. Não sei o que eu quero saber. Eu só quero saber sobre ele. Quero que você fale sobre isso, que é uma experiência diferente. Você troca ideia, a relação dele com o Lucas é legal. A relação que você tem, tipo, é uma relação normal de pai e mãe com filho. Foda de mãe. Todo mundo viaja pra caralho com ele. É, mas é que é o trabalho dele, né? É que nem você não era o youtuber mais famoso. Você tem filho ou não, né? Não. Mas, tipo assim, um dia que você tiver um filho, vão perguntar pro seu filho, como é que tem um pai youtuber? O filho vai falar, meu pai. É a mesma coisa, todo mundo é mãe, é normal. É a mesma coisa, porque você liga pra falar do piolho, do colégio, do bullying. E é uma relação absolutamente normal. O Mick é uma pessoa absolutamente normal. Super foda? Normal, não. Ele é super foda, ele é super gênio e tal. É, ele não é bem normal, né? Não, mas é, mas é. Só é uma pessoa que você tem um pouco de dificuldade. Eu acho que o Lucas tinha a impressão que todo mundo era fã de todo mundo. Porque toda vez que eu saia aqui no Brasil, eu era comigo. Quando eu saia com o pai dele, eu era com ele. Eu acho que ele acha que todo mundo tirava foto de todo mundo. Eu tinha essa impressão. Quando ele era pequenininho, eu achei... Será que ele acha que todo mundo é famoso? Porque... A avó tirava uma foto, porque minha mãe é atriz. Aí comigo tirava uma foto, com o pai tirava uma foto. Pro Lucas, eu acho que quando ele era pequeno, era um pouco estressante. Que ele não podia ter o pai em algumas... Era um pouco difícil ter em eventos, entendeu? O pai tem uma agenda foda, eu imagino. Não, levaram no colégio, aí juntou, aí... Ah, entendi, né? Porque é o Mick Jagger. Então, aí eu acho que essa limitação existe. Mas é um cara absolutamente normal, incrível. O Mick é uma pessoa... Um dos meus melhores amigos. Amo de paixão. Eu tenho um ótimo relacionamento com os dois pais dos meus filhos. O Marcelo, que também vejo quase todo dia. O Mick. Graças, eu tenho dois pais incríveis para os meus dois filhos. Super pais, que posso contar. São companheiros. E realmente pais que dão exemplos de pessoas que trabalham. O Mick é incrível. Ele é muito engraçado. Ele é muito inglês. Não é essa pessoa que todo mundo... O Mick é muito tímido no dia a dia dele. E ele é brilhante, assim. Ele é demais. Muito fofo. Muito quidão. Cara, então... Tu teve a oportunidade de conhecer umas pessoas, assim, que muita gente... Ah, esse é o tipo. Cara, meu Deus do céu. Esse cara é uma... Assim, o Mick Jagger é uma lenda do caralho. E tu o conheceu há, sei lá, 23 anos atrás, por aí. Conheço. Falo com ele no WhatsApp todo dia, vai. Conhece. Olha isso. Todo dia não. Ah, não, deixa eu... Ah, que legal. Olha aqui, vou mandar essa porra para o Mick. É, manda. Foto do Lucas. É o pai do meu filho, né? Então, mas... Olha, olha... Sabe, a vida é um troço muito doido, cara. É que é gente normal, que nem a gente. Só ele é cantor. Qual a diferença? Mas é que, assim, o que aconteceu na tua vida até chegar nesse momento... Sim. Foi algo que é muito doido. Assim, para eu estar aqui, uma série de coisas muito loucas aconteceram também. Ah, é. Minha vida tem umas coisas bem loucas que acontecem. Um dia eu vou poder escrever, quando eu ficar mais velhinha. Nossa. Já dá para escrever, já. Acho que não. Tem que esperar uma galera morrer. Ah. Ah, eu vou mandar um beijo para o Lucas, meu filho, que está assistindo e descobriu onde que era o podcast, que ele ficou desesperado. Onde que é? Onde que é? Está bravo? Olha, você tem que chamar o Lucas para vir, que ele está bravo, ele quer vir. Pô, forçar sim, claro. Ele é muito fofo. E ele está super enturmado nessas coisas de podcast, YouTube também. O Lucas é demais. E... Ele descobriu onde que era? Ah, ele quer que mande abraço para ele. Manda um abraço. Lucas, um abraço para você, cara. Chama ele para vir, é esse. Obrigado pela moral. Fala aí, velho. Quando quiser, só vim. E... Assim, é normal, a relação é normal, mas o Mickey é incrível. Eu vou dizer, realmente tem umas coisas boas disso. Poder entrar no backstage do Rolling Stones, direto com eles tocando no meio do show, levar quem eu quiser, sem credencial, é bom, é bom, é bom. É bom, é bom, é bom, é bom. É bom. E você gostava de... Você gosta de música? Eu gosto. De rock, de... Ah, quem não gosta, né? Ah, eu gosto. É, eu gosto. Eu gosto como eu gosto de todas as músicas. Entendi. É que ele é mais fã de rock, assim. Ele é o maior fã da galera. Não, o show dos Stones é demais. Eu nunca tive essa oportunidade. Nossa, é demais. Ah, mentira, eu tive uma que teve na praia lá no Rio. Ah, eu sei, um milhão de pessoas? Gente, pra caralho, pra caralho. Então. Pra voltar pra casa, foi foda. Demais, né? Sim. É, a gente foi nesse show também. O Lucas tava pequenininho. Foi muito legal. Lindo o show. Nossa, gente, pra caralho. Como é pro Lucas, meu? Ter o pai que é o Mick Jagger, a mãe que é a Luciana Gimenez. Tem que perguntar pra ele, né? É verdade, né? Ah. Vocês viram e conversaram? Sim, eu acho que ele vai te falar... Eu acho que ele vai falar que o pai é a mãe dele, que ele não teve outra mãe nem outro pai. Então, pra ele é normal. É, ele sempre nasceu, era essa a realidade dele, né? E já tem essas restrições do pai de não poder ir pra alguns lugares, de ter... Já tá acostumado com isso. Então, o Lourenço que é engraçado, meu menor. Aí, uma vez, a gente vai almoçar em Nova York, todo mundo, o Marcelo, os filhos do Marcelo, que são meus enteadinhos, e o Mick, ele é bem, assim, ele fala baixinho, aí a gente tava numa mesa lá no fundo, quietinho, né? E todo mundo meio, ah, pra, né? Fica quieto e tal. Aí, de repente, ele levantou, ele tava indo embora, que ele era novinho, mas é o Lourenço muito esperto. E já tava ligado em tudo. Aí, quando ele chegou na porta do restaurante, ele já tinha uns 5 anos, 6... Chegou na porta do restaurante, ele olhou lá pra trás, bye bye, Mick Jagger's! Gente, o restaurante inteiro virou, olhou pra cara do Mick, o Mick ia morrer. Aí, gente, me fez de sacanagem. O restaurante inteiro olhou pra cara do Mick, e eu falo, meu Deus, meu tio, meu tio, meu tio, meu tio, meu tio, meu tio, todo mundo, aí ferrou, todo mundo olhou, e o Mick, tipo... Fodeu, que tem que tirar foto de todo mundo. Aí, não, aí, já, entendeu? Mas, é, tipo, pro Lucas é normal, é o pai dele. E aí, gente, eu falo, tá? E aí, gente... E aí, gente...